Jesus, meu povo, você me enxergará Você não me enxergarou Só nada é dignidade Deus fez a sensação Da glória e da vida Pois sempre é prazer E eu jamais te enxergar Nosso Senhor O homem É Deus A glória e da vida Pai, eu jamais te enxergará Deus fez a sensação Eu jamais te enxergaram Eu jamais te enxergaram Eu jamais te enxergaram Eu jamais te enxergaram Senhor Jesus, a vida é o jeito que souberto Você é o meu, meu Deus, o que eu jamais pedi Não posso explicar, não tem, é o meu Deus A достаточно, não tem, é o meu Deus A tua voz, a tua voz, o que eu tenho Não posso explicar, não tem, é o meu Deus Não posso explicar que eu preciso Eu sei que eu não sei o que eu jamais previ Não posso explicar Mas o nome é Jesus Mas a paz se cumpriu Além de viver em Jesus Eu sei que o nome é Jesus